Vamos aqui brigando com o Elfos, Norska, olha a galerinha aí. Subiu de nível com a unidade de Juxabit, vira mais 3%, chance de sucesso das ações de herói inimigo, menos 8%. Carroar Esqueleto para a Rainha Elizabeth Rei e Corsel para o Mago. Está claramente para ela teria que ser este aqui. Assap, a deusa da magia e vingança. Aqueles que servem a deusa Aspd são abençoados com uma mira precisa para alcançar esses objetivos. Reserva de Poreira dos Ventos de Magia, mais 15%, aumentando, chance de sucesso de emboscada, mais 15%. Força de Projétil para Esqueletos Arqueiros, Legião dos Abutres, Arqueiros de Nehekara, Arqueiros de Guarda da Tumba, Arqueiros Reais, Perseguidores Sepulcrais e Guarda da Serpente, mais 12%. Tá, e pode colocar aqui para buffar os spoilers após batalha, né, que é muito útil. Assap, seu filho! Assap, seu filho! Assap, seu filho! Assap, seu filho! müssteu em um turno, né. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Então um pequeno aqui. Esse gatinho... Eu não sei, esse gatinho tem essa habilidade aqui dos matadores. Aparentemente. Que até eles perderem, até chegar em 25% da vida eles não podem perder a entidade, então, bom, apesar de eles não terem perfurante nem nada, é útil. Qual que é o livro que tá aqui mesmo? Não, não é esse não. Cadê livros? Deficaça de todos os decretos, mais 50%. Ah, é bom. Deixo-se de todos os decretos, mais 50% de todos os decretos. E deus da terra? Por que não? Afinal que a rainha Elizabeth tem de sobra agora é terra. Que homem! Eu acho que eu vou ter que dar uma enrolada aqui. Só tem essa cidade aqui, moraflo? O que está morto? Só essa. É só enrolar muito. Então não vai dar para a gente pegar a cidade antiga. Agora, só é uma cidade antiga e eu não consigo nem ver o que tem ali, velho. O que é o rei de Nehekhara? Acho que por hora eu vou pegar os gatinhos aqui mesmo, dois gatinhos e essa galera aqui, só para poder atacá-la o maior possível antes que ela monte em outro exército. Acho que é o melhor. O necroteto eu acho que consegui pegar em qualquer lugar. É, eu tenho a capacidade. Então vamos recrutar um necroteto aqui embaixo mesmo. Encontre eles! O necroteto ultimo! Ei, ei, ei. Herói. Ahn... Acho que é, só tem um nome aqui para ir da tumba. No caso seria... Dilma... Estocavento. Vou colocar embaixo para caber tudo. Show. O necroteto se levanta das costas. O necroteto se levanta das costas. O necroteto se levanta das costas. É, eu acho que na real vou esperar dois turnos para pegar as carruagens arqueiras. Carruagem arqueira é bom demais para não pegar. Ahn... E o negócio que eu peguei também bufa as carruagens arqueiras. Ahn... Não? Hum... Análise. Acho que eu obter arqueira quatro turnos, não vai rolar a esperar não. Mas eu posso pegar agora dois no normal também. Ok, passei. Pegando a cidade antiga de Quintex, a gente já elimina a moráfia do jogo e a cidade antiga de Quintex tem um marco que dá bastante dinheiro lá, mesmo sendo rei da tumba. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Amém. Amém. Desculpa aí, tava só ouvindo o áudio ali. Deixa eu aproveitar pra mudar a cor da red aqui que tava incomodando esse azul, velho. Cinza Slanesh, não. Padrão, não. Borgunha Sigvald. Vermelho Korn. Eu acho que o melhor deve ser padrão. Não sei porque fica essas... aqui em branco. Sei lá por quê. Essa aqui é a cor padrão do jogo. Ahn... Sumi-eurofante. Vamos para... Tem uma atrição aqui? Região congelada. Ah, claro. Porque um morto-vivo realmente deve sentir frio, né? Tem que levar o casaquinho. Tem que levar o casaquinho. É brincadeira um negócio desse, né? Ahn... Se bem que se eu ficar enrolando aqui vai... Nossa, mas eu tenho a presença de me dar seis ali. Minha dinastia reina suprema. Mas eu vou esperar mesmo assim a cavagem, vai. Nao ... Dao ... Dao ... Dao ... Dao ... Dao ... Dao ... Hmm... Três turnos para poder melhorar a parada aqui, né? Esse daqui é o quê mesmo? Arremessador de ossos. É tipo uma balista. Seria bom pegar o level 3 para liberar esse daqui. Féio Espinho também talvez seria bom de melhorar, porque dá pra liberar esses gatinhos maiores no level 3 e também colocar uma guarnição em Féio Espinho pro Mazda Mondi, né, que não gosta muito de mim. Cara, surpresa de zero pessoas. Vamos melhorar o altar então, vai. Altar da escuridão eterna, supremo quer dizer. Porque aí a gente se protege melhor da Val, que é quando ela estiver descendo, ó, naquele clima dela, né. Certeza que as feiras de guerra dos homens lagartos foram um presente da rainha pra eles. Pode ser, é verdade. Que me crie que essa que algumas unidades tem a parte do cartão de unidade verde. Seria tipo um regimento anumado, Rafa, é do mod isso aí. Certeza que as feiras de guerra dos homens. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Continua atirando, quanto mais você matar deles pra mim é melhor Se eles pegam os arqueiros atrás né, pra não dar fogo em pica Aí vocês não vão ter problema pra acertar ninguém Mais uma magia namoráfica dela Moraf, moraf, moraf Moraf Aqui em algum lugar Contra a vegetação? É uma mentira Acredita eles Itália, Lord É um fã morto Usar Isso daqui é uma boa hein Tirar 60% de armadura dos inimigos É o primeiro que tem muita armadura Agora que chegou ai acho que ta ativado o negócio Partiu Agora não pode morrer nenhum gatinho Agora não pode morrer nenhum gatinho Sai, 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 sai Moraf tá te batendo E aqui começou a apanhar Sai fora você O Shabit que vai resetar ai o Reino das Almas pra cá Aí você sai que senão você vai começar a perder vida O Shabit nas costas O Shabit nas costas Eu vou chegar Ah, essa aqui que vocês tem Ah Que coisa é interessante esse aqui Ah, que coisa é interessante Tá debuffando essas demonetes Tá debuffando essas demonetes Ai, deu bom, deu bom, deu bom Esqueceram o Inaeger ou... A Dilma? Quase que o texto não era. Múmia e Grilo, o que? Um azul... Muito bom, só falta pegar a que estava escondendo aqui para tentar fugir da batalha agora. Vamos lá, salteador aqui. Cabelo roxo? Quem está com o cabelo roxo aqui? Estou perdido. Esse daqui? Mas é o capacete, velho. Não tem cabelo não, esses caras não tem cabelo não. Vamos pegar aqui, velho. Nesse caso acho que reposição. Os Flavos, informe o Necrotector. Nehekara arreste dos Flavos. Põe os poderes inimigas, espagando-os como se fossem insetos. Põe aqui para aumentar ainda de spoiler após batalha. Duro de acertar para você tancar mais. Aqui põe Mangralma. Reunindo o poder do Entiu de Xixe. O mago enfraquece a montagem dos inimigos. Sobreviver na batalha. E você põe o restaurar que está faltando. Aqui também uma intermobilidade e o montador de pedra. O Eddard Gon acho que deu follow quando eu não estava aqui, né? Pegar para o follow aí, Eddard. Desculpa aí não ter respondido antes. É... Aqui... Vamos cercar, porque se eu atacar de novo eu acho que não vou ter alcance suficiente, né? Será que ela aceitaria lutar comigo de novo em campo aberto se eu atacasse? O que é isso? A gente limpou bem as áreas dela aqui, velho. Acho que nem compensa, né? Perdei três unidades só. Tchau, morado. Aqui a gente vai ocupar... Audacioso. Esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem. Devolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Interessa mais cinco bolos de vestida e mais 5% para Elizabeth. O culto do prazer acabou... Eu não li esse livro, né? Deixa eu ler antes, eu vou clicar aqui. As forças de Nerekara se uniram em defesa do reino e a guerra se arrastou, impassível por muitos anos. Contudo, após o esforço titânico, Alcadizar finalmente esmagou as forças de mortos-vivos. Os vampiros se refugiaram no Velho Mundo, enquanto um colérico Nagashi foi forçado a recuar mais uma vez. Desta vez, sua fúria era absoluta. Ele lançou uma epidemia atroz que expurgou toda a vida de Nerekara. Apenas Alcadizar foi poupado, para que pudesse testemunhar o terror. Ok... Aqui vamos pegar esse daqui. O gatinho eu não achei tão bom não, vamos livrar dele. Hum... Preciso fazer mais barracas de infantaria, velho. Só tenho... Quatro slots para o cara e andar, né? Esse marco aqui que é bom. Catacumba de Quintex. As catacumbas das cidades incrivelmente antigas ocultam tesouros que não são desse reino. Dá uma renda de 150, crescimento mais 20, renda gerada por todas as construções, mais 2% na província. Eu vou tirar esse aqui porque eu preciso colocar a guarnição. Muito importante. Cinco turnos para o novo exército. Cinco turnos para o novo exército aí. Você tem mais ponto? Duro de acertar. Você... Reposição e você... Colora do Criador. Agora já tá igual ao antigo que a gente tava usando antes. Aqui... Eita, tem ritual novo. O que aconteceu aqui? Calma aí, ó. Não tem scroll pra olhar pra cá. Mas acho que não precisa, acho que só tem um. O que que tem de novo aqui? Acho que é esse aqui do encantamento de usúria, né? Ele aumenta o número de usos para o reino de almas. Ok. Ah, então quando reseta lá você não pode usar de novo a parada. Mas se você fizer esse ritual aqui, você aumenta o número de usos. Entendi. Faz sentido. Ahn... Seis mil... Próximo turno, né? No próximo turno a gente melhorará aí a... Pináculo de Klarak. Próximo turno... ... ... Amém. 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 Tem. Seu reino de monstros! Seu reino de monstros! Seu reino de monstros! Vamos fazer isso daqui. Varnição, né? Precisa. Pode vir em marcha até dentro da cidade aqui. Tá de boa, não tem ninguém no porto. Não é porto, é ponta. Agora que meus decretos estão uns 30% mais forte, vai não aumentar muito o crescimento. Nossa, repousou mais 30% no exército local. O custo de construção é menos 20% para as construções. Eu devia ter feito isso aqui antes para construir isso daqui, né? Para economizar dinheiro, mas enfim. Quando eu estiver terminando, me lembrem de tirar isso daqui para colocar isso daqui para eu economizar nas construções que eu tenho que fazer. Por favor. Não, não. Aqui não vai dar para colocar guarnição. Esse cara aqui não fez lugar nenhum ainda, né? A câmera de camponeses. E não dá nada. Isso aqui é além de liberar a unidade. Hum... Tira isso daqui então e coloco isso daqui. Só para eu ver se aparece nas unidades. Na altura que a cultura... Na altura que a cultura... Na cultura nehecariana... Na cultura nehecariana... Até os da mais baixa casta da sociedade sonhavam com a vida eterna. Agora eu fiz sentido. Não tinha vida da primeira vez que eu fiz nada. Eu vou me encontrar. Deus me encher. Não me encher. Eu estive aqui há muito tempo. O que vocês querem, irmãs? Não, provavelmente eu vou bater em vocês já já. Assim que saiba o terceiro exército, eu vou para cima de vocês. O que vocês querem? Falta muito para sair o nome de salsicha? Cadê minha múmia? Cara... Não só falta muito, como falta muito para liberar exército também. Mas deixa eu ver onde que está aqui. Porque exército e rei da turma demoram para liberar, não é rápido não. Como é que é o nome do cara? Rei Charles Nasus... Salsicha? Você resgatou uma chamada de salsicha? Não tem salsicha aqui, velho. Ah, acho que eu sei o que aconteceu. É um herói? Ixi, então... Ah, é verdade, está aqui. Salsicha. Cadê minha múmia? Salsicha é o mago Itakatep. Homem bravo. É um herói. Boa, 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 boa. É aqui só pegar. Perdemos o Guerre de Nehekara. Olhos do deserto, perseguidores sepulcrais. Sempre a espera pacientemente. Deserto ouve tudo, nada escapa. É um herói. É um herói. Vou pegar aqui o Guerre de Nehekara. Pode colocar... De novo aqui o encantamento. Ferro branco, dá para colocar esse daqui que vai desbloquear uma tecnologia. Vai desbloquear juramentos e promessas. É necessário ferro fresco para espadas, escudos e batalhas. Nem tudo em Nehekara está fadado a podrecer. Aqui vamos pegar aqui a... Ponto. Aqui provavelmente é onde está o Skeg, né? Embora eu não estou vendo as verdades em lugar nenhum. Para a batalha... Para o Criador de Deus. O verdadeiro rei do Senhor. Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Defensão da hora de liderança mais 10% ao atacar. Liderança mais 2% ao atacar por exército. E é isso. Provincia garantida. Show de bola. Aqui... Põe os de infantaria, porque eu estou precisando muito liberar a infantaria. Tem quase nada. Depois eu ponho a guarnição. Tá de boa. Aqui coloca até corpo a corpo agora. Mestre das lâminas. Esse guerreiro tem um pacto com sua lâmina. Ela é uma extensão do seu corpo e mente. Tornando a dupla um inimigo mortífero. E aqui a gente coloca... E aqui a gente coloca... Vamos entrar na mobilidade de novo. Ai, dammit! Ai, dammit! Sildrathor. Acho que poderia tirar esse daqui. Mas deixa o crescimento altíssimo. A gente quer mudar essa dica rápido. Não, não tem tanta coisa gerando renda aqui ainda. Tá de boa. 2.600 tá bom demais. De renda aumentar quanto mesmo? 8%? Qual mais que eu não melhorar esse negócio aqui pra leve mais alta. Tem que desenvolver a cidade. Porque eu preciso de crescimento pra desenvolver a povoada. Senão não adianta nada. Aumentar só 50 de renda não vai ajudar muita coisa. Então acho que eu prefiro construir aqui em ferro branco uma... Talvez essa aqui de carruagem também. Ou de cavalaria. Dá pra liberar até a cavaladeira da tumba ali. Esse problema é só pegar o level 5. Elefante ali só vai dar de cara, né? Mas acho que vou pegar o de cavalaria. Pode ser. Posso desabafar uma parada? Não. Tem um ótimo dia aí. Pode desabafar não. Não vou nem ler o resto. Brincadeira. Vou ler sim. Warhammer foi o único jogo lançado nos últimos anos que é o que promete ser algo a mais. São os últimos lançamentos 100%. É. Lançamento 100% é uma palavra forte. Mas... Ao menos tá prometendo que... Tá fazendo o que prometeu, né? Que no caso foi juntar os 3 mapas. Essa era a maior promessa. Que quase ninguém acreditou. Falei, não é possível. O 3 lançou o capato sim, velho. Como não? Isso. O... Obrigado. Vamos pro level 2, mas vem aqui, peraí. Será que a gente vai de Quintex pro level 3? Vai ser mais útil. Ou melhor, esse daqui pro level 3. Aí eu já coloco a Ornição e deixo essa construção de level 3. Aqui a gente pode ir pela água. Que é certeza que eu alcanço eles. Olá, tudo bem? Mas como demora pra construir a leve da cidade... Cadê o Taurox gritando em algum lugar por aqui? Aonde especificamente não sei dizer. Porque a facção dele não foi destruída até onde eu sei. Inclusive saiu um mod parecido do Taurox comparando com esse da Moraphic's Lanet. Que o Taurox ao invés de espalhar corrupção em divisa, ele espalha corrupção de Khorne. E acho que só na real. Ele não tem as unidades de Khorne. Mas comentário lá pra pedir os minotauros de Khorne. O que faz sentido. Em algum momento aí devem vir a DLC com os homenssferas marcados igual ao Khorne. Porque tem os homenssferas marcadas de cada dois. Tuma perdida, conhecimento oculto. Acho que esse aqui eu já li. É, já li. Vamos cavar em outro lugar. Quero pegar o 2015. Secretário de Usúria, eu já li também. Vem até aqui. Coloquem a blusa aí que tá frio pros esqueletos aqui em cima. Tá frio. Tá frio. Põe Ezira de novo. Põe Ezira de novo. Só menos doze já aqui de cara. Dá pra você tacar a vida? Destruir eles. Que bosta. Vem até aqui, minha legenda. Vem. Vamos ocupar. Ocupem em meu nome. Vou colocar uma guarnição que senão vai cair em dois segundos, né? Murtal ful. Murtal ful. Murtal ful. Coloca ataque corpo a corpo. Você coloca... Me. Me. E... Ímpeto indomável. É impossível derrotar uma alma. Ah, isso aqui é Johnny, na verdade. Eeeeee... Ta... Arnheim é... Tô de olho aqui, viu? Tem interesse. É seu único voado? É. Não vai ser por algum tempo. Aproveita o quanto pode. Aproveita o seu rei, escravos. Hum... Pináculo dá pra level 3. Mas acho que vou liberar as catapultas aqui, ó. Vai pro level 3 esse. É... Aqui na Altar da Escolhidão Suprema. Vamo fazer o Adifantaria também pra ir até o level 4. E aqui vamo liberar esse maior... Bachete aí, véi. Que é o gatinho maior, viu? Aqui pode melhorar o dinheiro, não tem problema. Não tem dinheiro pra fazer guardição. Então... Faça o dinheiro pra gente ter dinheiro. Faz sentido? Acho que sim. Não tá tipo assim aqui. Quem gosta de mim, véi? É, as irmãs me adoram. Peraí que eu vou matar elas daqui a pouco. Ahn... Porta-almas... 200, né? Pronto, deixa eu pegar essa aqui pra você, véi. Vamos exportar umas vezes pra DPS aqui. Vamos exportar umas vezes pra DPS aqui. Vassalizar as irmãs pra aqui, mano. Vassalizar as irmãs pra aqui, mano. Vassalizar as irmãs pra aqui, mano. O Águia foi um sucesso, sei lá onde. Calma aí. Sabedoria da primeira dinastia Cetra ocupando a capital reluzente de Khemri Unificou os inconciliáveis reis-acerdotes E o único reino, e assim Nere Cara nasceu Na base da porrada, exatamente Capacidade do Exército mais 1 Taxa de pesquisa menos 30% Desbloqueio os upgrades de unidades Casar, o vento do deserto de Casar Ritual De Sakmet, acho que é pros gatos Legado de Cetra E proteção de carruagem pesada Aqui tinha uma unidade pra liberar Que eu lembro que eu tinha olhado Eu só não lembro qual que era exatamente O nome da pesquisa que ele pedia Que era até pro... Deixa eu lembrar qual que era a unidade Creio que eu tava pesquisando a primeira dinastia Pra liberar alguma unidade, mas eu não lembro qual que era Acho que era os carinha de machado Esse daqui, isso O que eu preciso pesquisar pra liberar vocês É... Tinha alguma coisa que eu tinha que pesquisar pra liberar vocês Eu não lembro qual que era Gente, se eu vou... Esses caras aqui, véi Só faltava, né Eu realmente não lembro o que era Eu vou lembrar a partir de quando eu puxar o cara pra recrutar aqui Como tem esses caras aqui em cima Eu vou recrutar aqui no pináculo de Hotcar Eu vou recrutar aqui no pináculo de Hotcar E aí é personagens de lol, é de lol se porra Ahmm... Pô, não fala qual que libera aqui, véi Tem alguma tecnologia pra liberar aquele cara ali, mas não qual que era Bufando as unidades básicas, mas não tem Não fala que libera Adiciona a unidade de discípulos de Pitrarr Para sua facção de reinvimento nomar Uh, eu quero Porque essa aqui eu consigo recrutar para o sumir-eurofante Tá, aqui eu vou pegar esses caras aqui, arqueiro, clássico Se bem que dois showbits arqueiros, nada disso mais nada Posso pegar os trabalhadores agora aqui Só pelo meme Vamos pegar e ver como é que é, deve ser horrível, mas... Eu vou pegar o seu advogado Eu vou pegar o seu advogado Precisa o signo O que é isso? Onde é isso? Eu vou pegar o seu advogado Mas o que é isso? Eu vou pegar o seu advogado Acha o meu advogado Ele pega muito em casa Deixe-me levar o seu advogado Ah, esse aqui que eu ia liberar, é esse daqui, calma aí, tem algum lugar que falava como é que liberava ele Ah, como é que libera essa porra, lembra que tinha um negócio pra liberar ele, mas eu me vi que é, deve ser esse daqui, com certeza Uma das primeiras dinastias, que envolve os caras de Neekara, mas depois que eu terminar de pesquisar que eu to agora, eu coloco Que eu quero liberar os discípulos de Pitra Temos um pequeno probleminha aqui, velho A cor de conquista da minha facção é vermelho forte, a da facção da Valkyrie é um vermelho mais fraco, ou seja, eu sou um campeão de cor melhor que ela Foda, né? Pergaminho da proteção No pergaminho da proteção é um desenho rude de um escudo de um guerreiro, mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido Ok Aqui dá pra gente colocar um guarda em público, vai precisar Toda corrupção de corne Temos muitos... segredos Temos que cortar nossos olhos das sãs O cachorro do deserto com machado? Então é do LoL mesmo Compreensível Eu quero Necruíde de Colossus Vou fazer aqui a ordem pública nesse lugar aqui Se bem que vai demorar muito pra chegar level 5 nessa cidade aqui Então é melhor fazer dinheiro pra ajudar os outros a chegar lá Mas não precisa de ordem pública, senão vai ter rebelião Então vai fazer ordem pública mesmo Acabou que tudo que eu falei agora não serve de nada porque eu segui minha primeira decisão E passei Vamos pegar Arnheim no próximo turno e aumentar nossa renda de portos aí Que por enquanto a gente não tem muito, mas... Se bem que eu acho que eles tiraram o efeito da colônia élfica né Acho que eles cobriram isso no co-op E aí E aí E aí E aí Clargar guerra Você não está bem convidado no dia da Trifadência Esse cara nem disfarça! Não tem uma spam em cima de você! só pra declarar guerra, velho. Dá uma raiva isso, velho. Os nobres de Cameron. Os nobres de Cameron ainda desfrutam de muito poder e prestígio, mesmo após a morte. Inativa e previsto com baixo controle. Sacerdócio de Pitra. Pitra é o deus do sol e o primeiro do panteão. Capacidade de herói, sacerdote elite, mais um. E adiciona os discípulos de Pitra a sua pool de regimento enomado. E agora vamos colocar aqui pra buffar os guerreiros de Nehekara, que devem liberar a unidade lá que eu estou querendo. Dá licença, irmãs, mas essa cidade é minha. Dá licença, irmãs, mas essa cidade é minha. Toda a pica. Não vou perder nada tão impossível de pegar. É questão de dois turnos com a puxada sem a volta. Nehekara, deixe-me ir embora. Minha nova cidade. Engenheiro de Combate. Basta um bom plano. Algumas pazes e picaretas, esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Liderança mais treinta, montar sangue ou rodear povoados. Contador de Corpos. Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada, de sangue. Sofreu baixos convidentes em várias batalhas. Vida a mais 5% e a liderança mais um. Altar contra quantos vampiros para o exército. Degulador. Libertar o inimigo é o meio fatal. Agrair libertar a cabeça deles do corpo. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Controle menos 3 na província do inimigo local. E liderança do inimigo menos 3 na região local. Segundo o inimigo local. Você vai fazer a campanha do Nagashi quando liberar o mod? O Forte. O Forte. O Forte. Você não conhece já, né Forte? Precisa mesmo? Eu sei que você falou aqui no outro dia que você ia começar a mandar umas perguntas óbvias assim no canal. Você vai fazer isso por mim mesmo. Mas né? Acho que eu tenho que pegar uns piqueiros para botar um buraco por enquanto. Tá. Põe golpe tumular. Aquele cuja perseverança transcende a morte e tem o poder de atacar ele de dentro da copa. De forma devastadora. É um buff aí para os aliados. Um aliado em volta. E pode colocar... Resistência a ataques a distância, já que você está na esfinge. Ataduras cerimoniais. Ataduras usadas para mumificação são embebidas em um líquido de embalsamento. O caso fortalece e garante maior proteção contra tudo. Exceto os projetos mortais. Já liberou o mod? O cara está brincando com a minha cara, velho. Gente, alguém dá um time out de 10 mil segundos do forte só de pegar dinheiro? O cara está brincando com a minha cara, velho. E zoom, boa noite, tudo bem? O cara não vem, não. O cara não mandou essa. Caralho. Não tem amor à vida, claramente. Cadê o sacerdote de Pitra? Guarda de Marac. Não estou achando meu sacerdote de Pitra, jogo. Montadores de lagarto. Fala do deserto. Era uma mentira. Não liberou nada aqui. Mentirosos. Liberou essa guarda de Marac. O que é isso aqui? Falange de Nehekara. Estência investida, chance de bloquear projétil. Perde velocidade. Será que eles fecham escudinho bonitinho? Isso é legal, velho. Bom... governments! Então guarda as Kerry Day! Não vai aparecer. Estância avala dessa direita, super presidencial. Coração de Cavalhar. Vai ser os pontos de conquistação! Coração de muitos! ulture, mehr powers. Eles vão necessitar. Em torno trêsirie. Vou despertar de Nagashi e eles irão se levantar para lutar de novo. Perseguidores sepulcrais? Pode ser também. Vou melhorar a guarnição aqui no Pináculo de Klarak também. Tem 4000, acho que já vou deixar o negócio para reduzir a construção que eu esqueci depois, certeza. Para a gente poder conseguir as paradas de level 4. E é isso. A colonia África está funcionando para vocês? Os caras tiraram o bônus da colonia África para as outras raças, muito zoado. É mal bom pegar antes. Aqui que fala qual é a tecnologia que precisa. É a sabedoria da 4ª dinastia. Ah, rapazinho. E acho que a do outro deve falar aqui qual é. É ali ó. Planos da 1ª dinastia. Acho que é essa daqui que eu peguei agora, né? É. Então sem querer eu acertei. Sabe Mother Lily que fez escutistas? Sim, que tem. Ah, faz sentido. Pirata de trance, né? Tem que fazer. Que seriam. Quem você vai ter escutistas aqui? Eu não sei... O fã de trance, tá deixando aqui. É o que eu venho! Depois eu venho. É DIA! É o fã de trance, que tem. Mim SEI?! É o que eu venho. Vem! Seria seu lãom mesmo! VEM! É, dá pra pegar um perseguidor e subir pro Krawl né? Ter 2 projétil dele atirando seria interessante. Pela quantidade de Ogro que esse cara tem no exército... Quanto mais projétil estiver acertando mais melhor... Dá pra pegar o gatinho grande pra ver como é que é. Vamos pegar o gatinho grande, vamos pegar o mortal. Pega outro guarda-tumba aqui... Vocês são anti-grandes, né? Já ajuda E eu vou tirar um desses aqui porque eu preciso de outro anti-grande Próximo turno eu vou ter 10 mil pra gastar aí Nó... Os caras Depois do criador de molde eu mostrei na fila e saí na seda dele com roupinha de Kislay É justo, é justo Sem pressa Só pra saber mesmo Eu soube Ok Os caras tem um mili-exercito aqui ainda Agora só tá machucado, ele machucou e mata essa maga ali, não é possível Ahn 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 E senão a gente vai ter um problema muito sério Porque os dois modos são muito maravilhosos Estão subindo, velho Tiraram o bug dos skates de abandonar e colonizar? Tiraram? Tô sabendo não Aqui é uma bicha da derrota, né? Guardação dos guerreiros do Carlos é absurdamente forte Comparável com qualquer facção Vamo lá Mas se toda facção tivesse uma guardação boa assim Igual dos guerreiros do Carlos, tá bom, velho Cuidado, ele tá de level aqui, 3? Levou 3, velho Só queria isso, não era facção Vamo lá Tá, vamo atacar de algum lugar que a gente consiga usar o portal Mas de maneira eficiente, né, velho Tipo esse cantinho aqui Ok, mesmo que eles fiquem defendendo aqui A gente vai tá bombardeando eles Pra caramba Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Só quero que eles chamarem esse demônio, polo Eu achei foda Eu achei foda Então é por isso que eu preciso do mod de mudar a aparência Você vai ter que vir todo mundo pra cá aí, porque infelizmente a torre é brutal Tome! Inclusive você acha que é melhor você ir pra cá e quebrar do outro lado ali O que é isso, meu filho? Calma! O que é isso, meu filho? Vai para trás! Atenção, espinhadas! Atenção, espinhadas! Atenção, você está morto! Eu aceito! E agora tem uma torre ali Nunca morre! O Senhor, espinhadas! O Padre do Balão! Caralho, desvoltou o Padre! Caralho, e aí Padre, como é que foi a sua viagem lá? Pegar para o Folo aí, subindo O Senhor, espinhadas! O Senhor, espinhadas! Eu aceito! Atenção em uma campanha! Uma campanha! Uma campanha! Atenção em uma campanha! Você vai ficar com o seu ator? Você vai ficar com a campanha! Vamos quebrar aquele portão ali agora! Essa escada aqui é muito massa Peraí que não dá pra lutar aqui Mas é muito massa Imagina uma batalha na escadaria É assim foda pra caralho Encontrei Jesus, o cara é uma gente fina Aí voltei, aí é foda Se você encontrou e voltou é porque não foi tão bom assim Não tinha internet, é lógico que não Cara, morto vivo pode ser Pode ser também que tenha sido rejeitado É uma atividade vaga Vamos buffar a galera que tá brigando aqui Assim Com dois inimigos Pega, 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 pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega 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 esse daqui Vou testar esse veneninha ai Tá funcionando Tá sendo aplicado ali Vou pegar mais um bumper ali Não é muito, mas é honesto Vou pegar mais um bumper Agora você começa a apanhar de veras aí Chegou o cara de arma grande. Acho que o cara já é uma grande A Toei está me acertando daqui Não Daqui A Toei está me acertando daqui É pra lá que a gente vai Seu o que é O que é Eu tenho Achei que ia dar bom, mas está horrível Achei que ia dar bom, mas está horrível Achei que ia dar um fogo amigo aqui mesmo, faz parte O que é O que é O que é Frizzed! Manwad! Orduary Kalt! Sacrifice them! Sacrifice them! Osar... ...te zandii. Osar... Péssimo lugar pra você ir. Segue a roda do Waze, velho. Não muda a roda do Waze. Você vai aparecer lá no bacon e não vai saber onde está. Aí aparecem dois elfos numa moto, e aí? Acho que eles arrumaram o bug da munição infinita do... ...do porta-almas. Tava ridículo, né? Nem no tornado dá pra usar direito, porque na muralha não dá pra soltar. Tem onde eu me lembro. Ou dá. Se der memes. What? Dá dano aqui em cima? Meu Deus do céu de sombra. De novo é o quanto eu gosto dos cantos de... ...de magia dos elfos, dos elferos. O detalhe na tomba. De novo é o que eu tenho aqui que eu tenho aqui. Não tem areia, mas é bem, ai! Essa torre do eu! Tempestade de areia num lugar que não existe areia? Tem areia aqui sim, mano! E é magia! Você invoca fogo de onde não existe fogo! O que acontece? Oh, Senhor! Vamos pegar esse aqui que tem outra torreira que é a level 4 Tá acertando a gente na muralha Desce ai, desce ai Deixa a bicha estarei sofrendo, deixa eu dar um buffzinho neles É o portavos ganha a munição de volta Não sei exatamente porque, mas ele ganha a munição de volta O portavos concorda! Eu pego! Eu pego! Pegue o... Tornado! Tornado! Receba o tornado! 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 Dá até um arrepio ouvir os caras falando assim... Tornado! 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 Falando assim... uuuu... Tá quase pegando ponta pra tirar aquela torre Vá para os mortos! Esquece, esquece, sai, 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 sai... O meu pé da bosta! Vamos lá no Tornado, temos... Tornado neles! Tornado, vamos puxar o pé dele de novo aqui. Ó o review. Baratinho, baratinho. Pode ser daí já pegar uns dois pontos na torre. Vamos lá no Tornado. 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 2 5